Música Vamos embora minha rapaziada Eu atirei o pau no gato Mas o gato não morreu Dona Chica admirou No meu nome e o gato deu Se essa rua fosse minha Eu mandava ela brilhar Com pedrinhas de brilhantes Para o meu mamão passar Alô, torcida do Flamengo Se for Flamengo, dê um gritinho Alô, torcida Vascaína Se for Vasco, dê um gritinho Vamos embora, vamos embora Joga! Essa é minha rapaziada E é papapiru, piru, piru Ei, 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 ei